Fala pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Marcelo e o seu próximo destino hoje é uma pescaria aqui no Portinho de Praia Grande, bora comigo! Olha aí pessoal, para quem ainda não conhece o Portinho, aqui é a parte do estacionamento, pode vir e deixar o carro, a moto, não paga nada, aí aqui tem o campo de futebol, tem umas quadras aqui também, tem quadra de tênis, tem umas barraquinhas ali de aterzanato, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é bem legal para vir com a família, passar o domingo aqui, final de semana, o pessoal jogando aqui, mais uma quadrinha de futebol, ali tem uma quadra de tênis. Aqui é a feirinha, e tem esses quiosques aqui, que tem as churrasqueiras né, se eu não me engano o número par você pode chegar e chegar cedo né, e pode pegar um quiosquinho. Agora os quiosques no número ímpar, aí você tem que reservar se eu não me engano. Estamos chegando aqui pertinho do ponto de pesca já. E aqui também saem as barquinhas, o pessoal que faz a pescaria embarcada, geralmente sai em grupo né, tem que falar antes com o barqueiro, reserva uma data, geralmente sai com 10 pessoas o barco né. Eu acho que hoje o mar deve estar virado porque as traineiras estão todas aqui atracadas né. Então sai daqui, o pessoal que faz pesca embarcada em alto mar, os barquinhos saem daqui também no portinho. É isso aí, chegamos aqui no ponto onde a gente vai tentar fazer uma pescaria. Aí pessoal, primeiro peixinho ó, vai a cor. Bora para o próximo. Aí sim, agora vem o peixinho aqui hein. Olha o que veio aí, ó. Carapé vinha. Aí sim, agora sai uma carapé aqui ó. Agora começou. Olha que lindo. Passeia nela aí. Veio mais uma. Senhora Puff, veio toda cheia. Está reclamando. Vou tirar. Olha aí a senhora Puff. Bonita hein. Olha aí pessoal, que acabou de sair aqui ó, uma ceobinha. Bem pequenininha. Essa vai para a vida. Vai para a vida. Foi. Olha lá. Foi embora. Então é isso pessoal. Vídeo curtinho. Só para mostrar a pescaria aqui no portinho. Saiu uns vai a cor. Saiu também uma ceobinha. Uma vai virinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E até um próximo vídeo. Ui. Música Tchau. 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 Tchau.